O Grêmio pode surpreender o seu torcedor e fechar nos próximos dias ou horas a contratação de Pavon. O atacante do Atlético Mineiro tem negociações com o Tricolor, e nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davoli e nós vamos juntos para falarmos de Pavon. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Rapidinho para a gente abordar esse assunto aqui, porque as coisas estão acontecendo. O Grêmio tem tratativas com o Atlético Mineiro para a liberação de Christian Pavon. Pavon foi contratado a peso de ouro no galo, é um jogador que teve uma boa arrancada com a camisa do Atlético Mineiro, mas começou a sobrar. O Atlético tem feito alguns movimentos de mercado e tem deixado o Pavon de lado. Eles fecharam com o Bernard, por exemplo, e é uma leitura que a partir de agora o Pavon perde força dentro do elenco do Atlético. O Grêmio se ligou na história e foi para cima. E está tentando e discutindo com o Atlético Mineiro os termos de uma compra dos direitos econômicos de Christian Pavon. A gente está aqui recebendo as informações e indo atrás de mais detalhes, mas alguns colegas na Argentina já garantem que o vínculo entre Grêmio e Pavon está selado. E eu tenho também que há um pré-acordo. O Grêmio tem um pré-acordo com o jogador, tá? O Christian Pavon, que tem 28 anos, assinará com o Grêmio, tão logo o tricolor consiga a liberação junto ao Atlético Mineiro, por duas temporadas, tá? Duas temporadas, em princípio até 2026. E qual é o detalhe da história? Ainda não temos a informação dos salários, mas no Atlético Mineiro ele ganha na casa de um milhão de reais mensais. É uma contratação bem interessante e uma contratação de impacto. Afinal de contas, nós estamos falando de um jogador com passagens pela seleção argentina, um jogador que tem um histórico muito forte dentro do continente sul-americano e que, repito, foi contratado com pompas pelo Atlético Mineiro. Qual é o entrave do negócio até aqui? Quando o Grêmio chegou para discutir com o Galo os termos da liberação, o Grêmio tentou, evidentemente, barganhar. O Grêmio tentou uma facilidade no negócio e o Galo deixou claro que libera, que negocia, mas que não aceita empréstimo, não aceita troca. O Atlético quer dinheiro e agora é uma questão de achar o valor, de achar o denominador comum. Há uma esperança e uma expectativa de que este negócio vai desembaraçar nas próximas horas e até, quem sabe, até a sexta-feira, para que Christian Pavon seja anunciado, regularizado e seja inscrito no Campeonato Gaúcho como reforço do Grêmio. É uma negociação que chama a atenção e é um negócio que está sendo tocado pelo vice de futebol Antônio Brum, que não acompanhou o grupo grêmista na viagem rumo a Erechim justamente porque tinha como objetivo aproveitar a quarta-feira para tocar negócios. Ele preferiu não perder tempo com viagem, deslocamento, rotina de jogo, que seria um dia menos. Como o prazo está se esgotando, permaneceu em Porto Alegre. E as direções de Atlético Mineiro e Grêmio estão em contato em busca deste denominador comum. Christian Pavon, repito, 28 anos, um atleta que já foi eleito pela revista britânica 442, por exemplo, top 10 jogadores argentinos no aspecto potencial e promessa. É um cara que há algum tempo não conseguiu, não consegue desempenhar o seu futebol no mais alto nível e mesmo assim viveu bons momentos com a camisa do Atlético Mineiro. Vamos aguardar as próximas horas. O Grêmio está trabalhando neste sentido e Pavon surgiu na pauta. É possível um anúncio. Há um caminho para isso. E a gente vai ter que esperar o acordo do Grêmio com o Galo. Eu quero a tua opinião aqui embaixo. Tu gosta do Christian Pavon? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.